Você sabe tomar creatina? Você sabe realmente as recomendações atuais que nós temos sobre o uso dela para otimizar o ganho de massa muscular e a melhor do rendimento físico? Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Moacir e hoje nós vamos falar sobre as dosagens dela, sobre a creatina, um dos suplementos mais importantes que nós temos hoje dentro da ciência. Uma estratégia bastante investigada e com evidências na literatura sobre os seus reais benefícios. A creatina, ela ajuda sim muito, pessoal, o ganho de massa muscular, ajuda bastante também para quem gosta de correr, gosta de fazer treinamento intervalado, porque a creatina melhora a questão da quantidade e até mesmo da qualidade dos sprints repetidos para quem gosta de treinar, fazer treinamento intervalado, melhora a força muscular no sentido de promover o aumento da intensidade do esforço e até mesmo a tolerância a esse esforço, ou seja, para quem gosta de treinar musculação, a creatina melhora a recuperação de uma série para outra, porque a creatina é um substrato energético utilizado em intensidades máximas de curta duração. E além disso, num período até mesmo curto de tempo, 7, 10, 14 dias, a creatina promove o aumento da massa muscular. Esse aumento da massa muscular basicamente é por reteção hídrica, mas existe sim uma melhora na composição corporal. Além disso, é importante falar que em virtude do aumento das intensidades, da tolerância ao esforço, o uso da creatina faz com que você gaste mais energia e consequentemente perca mais gordura, ou seja, a creatina também está relacionada com a perda de peso. Mas quais são as doses, então, para quem quer utilizar a creatina como um recurso ergogênico, ou seja, como um suplemento alimentar? Existe bastante divergência na literatura aí, mas alguns autores falam sobre, por exemplo, uma fase que é chamada de fase de saturação. De 5 a 7 dias, os 5 a 7 dias iniciais, você utiliza 0,3 gramas por quilograma de peso ao dia, ou seja, vamos supor que você pese 70 quilogramas. Você vai utilizar, então, 21 gramas de creatina por dia, separados em doses aí de 4 a 5 doses por dia, né, para ter o correto equilíbrio da creatina durante o dia. Após essa fase, ou seja, a fase de manutenção, que vem por mais 21 ou 28 dias, o uso da creatina, ela é utilizada nessas premissas de 28 a 35 dias, 4 a 5 semanas, você mantém uma dose padrão de 3 a 5 gramas por dia. Alguns autores vão falar que você deve usar 3 a 5 gramas por dia, sem saturação e ponto final. Outros autores vão falar que essa saturação é importante para você ter um boom de creatina no seu corpo, para que você possa otimizar os ganhos. Essa divergência, ela acontece em virtude da população, ou seja, né, nós temos atletas, nós temos praticantes exercícios físicos, nós temos pessoas sedentárias começando a prática do exercício. O mais importante é você conseguir encontrar a sua estratégia adequada. E ainda tem estudos que falam sobre doses mais altas, principalmente para atletas, 5 até mesmo 10 gramas por dia de creatina. E o tipo de creatina também influencia no objetivo que você quer. Se você utilizar a creatina monohidratada, é uma creatina mais relacionada para o pré-exercício, ou seja, antes do exercício, porque ela está relacionada com a melhora do rendimento durante o exercício. O que ela faz, então, essa creatina? Ela consegue fazer com que você se recupere mais rápido nos intervalos das séries, como, por exemplo, na musculação. E a creatina micronizada é uma creatina que pode ser utilizada depois do exercício para o aumento da síntese proteica, ou seja, o aumento da massa muscular, que pode ser combinada com e-protein, até mesmo com carboidrato. Existem estratégias, por exemplo, que você utiliza 2,5 gramas de creatina antes do exercício, para que você consiga melhorar o seu desempenho no exercício, e 2,5 gramas de creatina depois do exercício, para você aumentar o ganho de massa muscular. Então, a creatina, pessoal, é um composto nitrogenado que nós produzimos. Nós comemos creatina pelo consumo de carne, pelo consumo da carne provida do animal. Peixes, porco, boi, ou seja, a creatina, nós produzimos nosso corpo em torno de 1 a 2 gramas para nossas funções normais, e você ingerindo creatina, você consegue sim ter benefícios no exercício físico. Ela não faz mal. Inclusive, é o contrário. A falta dela é que faz mal para a saúde. Certo? Então, procure um bom nutricionista do esporte para ajustar essas questões de uso de creatina. A creatina faz muito bem, sim, para a melhora da composição corporal, aumento de massa muscular e também para o rendimento físico. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você realmente curtiu ele, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com todos que você acha que vai se beneficiar. Me siga lá no Instagram, eu coloco diversas informações importantes, anúncios dos próximos vídeos e se inscreva no canal para que este projeto continue funcionando. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.